Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, eu vou indo lá com a Dalvana pra imprimir uns trabalhos dela. Se eu puder, eu vou mostrar um pouquinho do caminho pra vocês. Mas antes disso, eu quero pedir pra você se você não é inscrito no meu canal, se inscreve pra me ajudar. Vou ficar muito feliz com a tua companhia. Então é isso, pessoal. Vou mostrar pra vocês a escola da Dalvana. Aqui, ó. O lado de trás, aquele de eu mostrei a frente. Agora eu tô mostrando a trás. Ó que legal. Aqui é a parte de trás. Lá na frente é a entrada. E nessa rua aqui atrás é o posto de saúde. Bem facinho de vir aqui. A escola dela é pertinho de casa também. Ó que tanta bagunça aqui, ó. Ó que entrulho que o pessoal joga aí, ó. Ó o posto de saúde é bem ali, ó. Ó gostoso, vê. Vou mostrar até a rua que vai sair. Ó aqui pra vocês verem. As pessoas que estão construindo. Joga tudo em trulho. Aqui, ó. Aqui também tem casa de costureira. A gente já tá indo embora. Tá mostrando o caminho da ida. Acho que hoje tem reunião na escola porque tá indo bastante. Bastante mães junto com as crianças. Pouca casa grande que tem aqui. A maior parte é casinha baixinha, assim. Nossa flor amarela do frio. Ó a terceira rua. Então é isso, pessoal. Que eu ia mostrar pra vocês o caminho que vem pra escola dela. E lembrando que ali vira o ponto de ônibus pra nossa casa, bem pertinho. Eu não vou ficar muito tempo com o celular na mão porque eu tenho um pouquinho de medo. A nossa rua ali é mais movimentada. A rua principal ali. Daí eu vou guardar o celular já. Beijo e até um próximo vídeo.